Eu tenho 19 anos, nenhuma renda e algumas pessoas dispostas a me ajudar. Então eu resolvi arriscar tudo para empreender no meu próprio negócio. Apesar do risco, eu vejo isso como uma oportunidade de construir a minha vida do meu jeito, buscar os meus sonhos, criar um legado e fazer a diferença. Para quando eu olhar para trás, não me arrepender de ter passado a vida construindo os sonhos de outras pessoas.